Mano, que saudade eu tava, deixa eu ver aqui A gente não joga desde o dia 23 Hoje é dia 2 Já faz uns 10 dias que eu não jogo basicamente Bom, vamo lá, vai Fala galera, beleza? Eu sou Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso pedido doi E bom, tá um pouco decorado pro Natal aqui, né? Oi gente, sabe quando acaba a festa de Natal, o Ano Novo? E daí, tipo, a pessoa da família fez a festa em casa Tem que fazer toda a limpeza, tirar todos os bagulhos, a decoração Eu não tô com a menor vontade Eu vou largar tudo assim Ó gente, decoração de Natal até 2021 Bora lá, abelhinha de Natal Eu não vou tirar é nada Bom, de qualquer forma, hoje a gente vai em busca da melhor espada possível no Survivor Bom, eu dei uma estudadinha e essa é a melhor espada Saque 3, afiação 4 ou 5, daí eu que decido Afiação, na real, nem seria tão melhor O melhor seria algum outro pra matar mob Só que eu vou deixar afiação porque eu gosto Inquebrável 3, né, obviamente Alcance 3, que é bem importante, porque exemplo Vamos supor que aqui tem um mob, aqui e aqui Nossa, eu não sabia disso Tá, tem um mob aqui, aqui e aqui Editor, bota os pontinhos, tá bom? Tem as 3 slabs aqui Vamos supor que tem um mob em cada uma delas E eu tenho saque 3 Se eu bater na slab do meio, as duas do lado também vão receber dano Não é igual, mas vão receber um dano legal Sabe que não? Alcance E quanto maior o nível do alcance, maior o dano que vai receber, ok? Então é por isso que esse encantamento é bem importante Ainda mais, por exemplo, pra mim que tem uma farm de aranha lá Daí se eu matar uma, as outras morrem mais rápido também Isso ajuda muito Bom, uma coisa que vai ser bastante útil pra mim nesse vídeo Seria uma bigorna, eu tenho bigorna aqui? Não Hum, botei aqui atrás de ferro então Nossa, mas pior que aqui ficou bonito, hein, gente Pena que eu vou ter que tirar, mas ficou bonito Vocês acham que devia tirar a decoração de Natal? Comentem aí Ah, é, e por falar nisso É, eu tô fazendo a espada Porque basicamente eu tenho um machado bem bom Eu não fiz vídeo sobre o machado, eu só encantei ele pronto Mas a picareta, eu fiz um vídeo sobre ela E dá pra melhorar ainda mais no futuro Mas, bom, eu tenho a picareta e o machado bom Então por que não tem a espada, sabe? Então, essa é a minha ideia E eu também tava lendo alguns comentários Eu comentei com vocês que eu não tava conseguindo pescar vara de pesca Bom, aqui tem minha forma de pesca, né, beleza? E aqui, vocês podem ver que eu pesquei Eu peguei mais item que isso, ó Tem esses items aqui também, ó Ó, eu peguei tudo isso daqui de peixe Então, dá pra ver que eu pesquei um tempinho legal E nesse tempo Nossa, veio um remendo, tá bom Eu só peguei uma vara de pesca Uma Por quê? Eu tava conversando com vocês E aqui onde eu tô É o Deep Luke Warm Ocean É um oceano louco aqui E vocês falaram que nesse tipo de oceano Não é bom pra pescar vara de pesca Tem que ser nesses oceanos mais normais aqui, ó Aqui, ó, Deep Ocean Bom, vocês podem ver a diferença aqui no F5, ó A cor da água Ali é azul clarinho E aqui é escuro Então, aparentemente É, aqui é um lugar bom Então, depois eu vou pegar a farm de pesca Vou colocá-la aqui E vou pescar um pouco Mas, eu já tenho uma vara boa Com isca, durabilidade 3, semento e sorte do mar Só que ela é emprestada, não é minha É, é a vara de pesca que era da Mozão Que ela deixava lá no nosso mundinho 1 E eu pedi emprestado pra ver se eu pescava uma vara Então, eu vou trazer a farm pra lá E vou pescar um pouco Enfim A primeira coisa que eu preciso pra fazer A nossa super espada Diamante é e não é Porque, como vocês lembram Lá no meu baú de minérios Eu tinha um diamante Deixa você pensar Uma espada de dois Não Por causa que é o seguinte Na moldura do baú Pra mostrar que era o baú de minérios Tinha mais um diamante Então, eu tenho dois Dá pra fazer uma espada com dois Então, se eu quiser Eu já faço a espada Mas, vamos ver se a gente acha Alguma coisa melhor, né Pra não ter que gastar aqueles dois diamantes Sim Ó, eu tô saindo aqui Porque eu esqueci de pegar a comida Pronto, ó Peguei umas carninhas aqui De porco assada E olha que legal ficou Tipo, uma parte do nosso Uma pata normal E outra tá de Natal Ficou legal, ficou legal Eu gostei disso Achei engraçado Vamos baixar aquela ravina logo Que tem uma coisa Que eu quero falar com vocês Que vai ser bem legal Nesse exato momento Eu estou procurando exatamente Nove, dezoito, vinte e sete Um, dois, três, quatro Eu tô tentando conseguir Trinta e cinco ferros Pelo menos E dois diamantes Vamos ver se a gente consegue isso Por quê? Eu quero fazer três blocos de ferros Eu preciso de três blocos de ferro E mais quatro barras Pra fazer uma bigorna Ó, aqui nessa altura que eu tô Já é a camada dezoito Já pode começar a ter Bom, por enquanto Eu só vou cavar um pouco reto aqui Pra ver se eu acho Tudo que eu preciso Ah, e gente Eu tô com um projeto Muito legal agora pra janeiro Eu não sei se eu já cheguei a comentar Tipo, é que eu tava planejando Soltar um vlog aqui no começo do ano Só que eu não sei se eu postei o vlog Por causa que Vou ser bem sincero com vocês Nasceu uma espinha na minha cara Da eu fiquei, tipo Entendeu? Entendeu? Mas eu acho que eu vou postar Se eu não postei Eu falo no próximo vídeo Mas eu acredito que eu vou fazer Esse vlogzinho aí E qualquer coisa Vocês também podem passar lá no meu Instagram Que eu vou tá fazendo esse vlog Se eu não fizer aqui Eu faço lá no Instagram Porque eu quero muito conversar Essa coisa com vocês Bom, de qualquer forma O que eu pretendo falar no vlog É que a cada 100 inscritos Que a gente ganhar É 1 real E a cada 1 vídeo postado É 1 real Então supondo que a vida for boa E eu postar 30 vídeos no mês É 30 reais E que a gente ganhe, sei lá 3 mil inscritos Que é um número bem básico Vai mais 30 reais Aí já foi 60 reais Ai, mas pra que mais 60 reais? Pra caridade Então eu queria começar O meu primeiro projeto De caridade da vida Porque eu sempre gostei de ajudar Mas eu nunca pude Então eu acho que agora É possível a gente ajudar Então vamos fazer esse trabalho junto Então ó, se você não tem como Doar dinheiro pra caridade Mano, faz uma coisa bem simples Só manda o canal pra algum amigo Mano, se ele se inscrever Você já tá ajudando Tipo, é muito legal essa ideia Eu já comecinho do mês Ainda não tô falando muito sobre Mas eu quero fazer alguma coisa legal Então vamos ver como que funciona aí E se alguém tiver alguma ideia boa Pode comentar por favor Que eu leio todos os comentários Tá bom? É só um pouco difícil responder Mas eu leio todos Tá bom? Enfim, continuando aqui Nossa mineração A gente tem 47 ferros Será que já dá pra fazer 3 blocos? Vamos ver Ah, já dá Aqui ó, os 3 blocos de ferro E os 4 que precisam embaixo Já temos o suficiente Bom, vamos pegar só mais um pouquinho Pra gente poder fazer Mais uma armadura essa Que a gente precisar E ó, eu tô vendo aqui 2 já Parece que alguém vai ter Espada de diamante Eu tenho fortuna 3, mano Se não duplicar nenhum Eu vou ficar triste Mano, 3 diamante V e o 4 Minha fortuna 3 tá quebrada, gente Não é possível Ah, não Vendo esse tanto de obsidian aqui Eu também já lembrei Que a gente não foi pro nether ainda A gente tem que ver esse negócio logo, hein Opa, boa Chegamos no nível 30 aqui Eu nem percebi É bom também que já dá pra encantar Espada Precisa do nível 30 pra encantar, né Eu tenho que ter muita sorte Pra não pegar um encantamento ruim Porque senão eu tô ferrado Ah Tamo com sorte hoje Boa Vale Vamos ver se a fortuna tá funcionando Eu tô com 4 5, 6 Ah, agora foi Agora foi Agora não Agora não E agora não também Não, não, não Beleza, beleza Não, tá de boa A fortuna não tá naquele jeito? Não tá Tá com 3 aqui Mas tá quebradinha, né Mas de boa A gente pegou já 10 diamantes Já passou da nossa meta Beleza O primeiro passo de hoje Foi a mineração E ela foi um sucesso Agora a gente só precisa ir lá Fazer nossa bigorna E depois voltar aqui pra farm de pesca Pegar livro Fazer as coisas E começar Beleza Beleza Chegamos aqui em casa Bom, eu acho que não dá pra dormir ainda não Não É, não dá Ô gente, a vida tá tão complicada Que olha como que eu vou fazer Pra entrar aqui Pronto, essa é a nossa sala Caraca, tem uma forna Esse aqui não chega no nível 30 Meu Deus do céu Tá muito alterado aqui nessa sala Ah, foi Beleza Eu quebrei esses 3 tijolos aqui Daí agora foi Faltou a espada de diamante O mais importante Tá bom O ideal pra nossa espada de diamante Seria o que mesmo? Deixa eu ver se eu lembro aqui Tem que pegar uma fiação 4 ou 5 O inquebrável 3, alcance 3 E algum... Nossa Bom, a parte boa é que se eu quiser remenda A gente vai ter Ó, durabilidade 3 Sabe, enquanto tá muito bom Por favor, venha Ó, afiação, alcance, durabilidade Ó, afiação, alcance, durabilidade Faltou o saque Então, ela veio boa Mas não veio perfeita Nossa, agora que eu percebi A minha XP desce Esqueci desse detalhe Nossa Tá, parece que pegar a melhor espada Vai ser um trabalho mais difícil do que eu esperava Bom, eu vou deixar os minérios esquentando aqui E eu vou lá pra minha farm de aranha Eu acho que é o melhor lugar que eu posso ir agora Vou formar até uns 35 de XP E daí eu volto Vem, aranha Só vim Bom, então é isso aí Eu vou formar e eu já volto Ó, gente Eu tava pensando E se eu usar esse lugar aqui Pra fazer um elevador E fazer uma trollagem Comentem aí Eu tô pensando em fazer aquela trollagem lá do Vini Sabe, do Vini 7 Do Vini dos 13 Então, é uma ideia boa, hein Bom, eu já tô nível 30 E minha espada tá quebrando Tá chovendo ainda Vamos subir E ver se a gente já dá sorte no encantamento Senão eu vou ter que fazer outra espada Matar uma outra de aranha Mas eu tô confiante que vai ser agora, galera Tô confiante Mano, imagina dar um trovãozão Lá na minha casa de abelha e pega fogo Vamos dormir Tipo, eu não tenho medo do trovão em si Ó, eu falei Eu falei Eu falei Editor, mostra no replay Bem em câmera lenta Deixa eu ver se pegou em alguma coisa aqui Acho que não queimou nada importante Mas, ó Eu falei, mano Tem a chance do trovão cair na nossa casa e pegar fogo, mano Isso não seria bom, não Tá Vamos ver se agora finalmente vai Ó, já tem uma afiação 4 aqui Falta o lápis azul Mas vocês viram que tem a afiação 4, né Ó que legal essa magia aqui, ó Vocês viram como é rápido aqui, ó Já tô com o lápis azul, né Ah, vai segurando Bom, tá a afiação 4 ainda? Tá Por favor, vem o encantamento bom E... Tá, tamo com o nível 30 aqui Eu ia chegar até o nível 33 Porque eu falei Ah, deixa o encanto duas vezes se der problema Mas, não Tô com preguiça aí Porque depois do nível 30 demora mais Então, vamos que eu tô confiante Deixa essa aranha aí Pode ficar Não, fica ceifada aí Vai, nem quero mais Porque vai funcionar agora É agora A hora Ah, não Editor Edição épica Vai O sol já está se pondo Essa é a melhor hora pra encantamento Desde os primórdios do Minecraft Eles falavam Você nunca vai conseguir um encantamento bom A sua espada nunca será afiada o suficiente Mas, não Eu estou aqui Para provar o contrário Ai, eu bati na terra Eu vou mostrar Quem é que faz o melhor encantamento Antes? Pera aí Quer dizer Antes? Pera aí Aí, ó Se a espada vier boa Mas não tiver Quer dizer Quer dizer Se a espada vier boa Mas eu não for agraciado Com a durabilidade Eu tenho um livro para remediar E agora Está na hora Mais esperada e temida A hora do encantamento final E foi Qual será o encantamento Que a gente pegou E... Sério? Ah, eu estou errada Depois de muito tempo E mais duas espadas de pedra Agora vai Eu já fiquei até sem comida De ter que trocar E eu estou tendo que gastar minhas pedras lisas Porque eu tenho preguiça De pegar a pedra normal Reposição 2 É um bagulho bom Depois de muito tempo Alcance 3 Seria uma chance agora? Mano, porque eu só tenho ideia de vídeo Que é quase impossível de fazer Oh, meu Deus Vou até fazer outra espada aqui, mano Não é possível, mano Bom, a parte boa Que a gente tem duas espadas agora A gente pode juntar o encantamento dela Se não der coisa boa Vou lá formar a última vez E se não der agora Na moral Eu vou parar Vou gravar outro vídeo Depois eu volto Porque, meu Deus do céu, gente Quem está vendo o vídeo até aqui Comenta esqueleto Porque eu vi esqueleto ali atrás Comenta esqueleto Eu quero ver quantas pessoas Estão acompanhando o meu sofrimento Nossa, mano Eu peguei uma espada Ok, até Olha, é legal essa daqui Só que ela tem repulsão Então eu posso começar A deixar essa daqui E encantar essa daqui Bom, já poupou o trabalho É de procurar repulsão Gente, passou tanto tempo Que acabou o lápis lazuli Eu tive que buscar mais Pra vocês terem noção Enfim Eu consegui uma espada Com um saque Um tempo atrás É, saque e durabilidade 3 Só que eu acho que não vale a pena Guardar só saque Caraca Caraca Nossa, é essa Eu preciso do que, então? Nossa, mano Olha, tem dois encantamentos Que dá pra gente melhorar aqui O afiação Que dá pra ir até o 5 E o saque Que dá pra ir até o 3 Bom, já dá pra juntar essas espadas As coisas estão começando a dar certo Vocês estão vendo, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa Na farm de pesca Que pode ser útil Se não, vamos farmar mais um pouquinho de XP Por falar nisso, gente Às vezes Tem essas coisas que demoram muito pra fazer E eu consigo gravar em live Eu descobri isso Então, ó Eu não vou divulgar isso muitas vezes Então, quem quiser Passa aí no meu canal da Twitch Bom, ele tá aí na tela E quem quiser Ou tiver alguma dúvida de como entrar Você pode entrar no meu Discord Que quando eu abro live Eu divulgo lá, geralmente E, bom Lá eu jogo Minecraft E outros jogos de vez em quando Então, sei lá Quem quiser passar lá Eu não vou botar remédia nessa espada, não Acho que não precisa Vai ficar muito caro Tá, aqui não tem o que eu preciso Ó, gente Eu vou pescar Até eu chegar no nível 30 E vamos ver se nesse tempinho Eu dou a sorte De conseguir pescar Alguma coisa boa que eu precise E pra quem não sabe Como funciona essa farm de pesca Já saiu um vídeo no canal Ensinando sobre ela, beleza? Então, passa lá E vou deixar pescando aqui Enquanto isso, então Bom, ó Cheguei aqui no nível 30 Porém Eu não tenho nada de novo aqui Significa que tudo que eu pesquei Era coisas que eu já tinha Exemplo, vamos supor Eu posso ter pescado outro peixe desse Outro desse Sei lá Nada de útil por enquanto Então, vamos lá juntar as espadas E daí vamos começar a encantar uma nova Tá, tô com o nível 30 aqui Vamos ver o que vai vir Se eu ia colocar pra encantar Cuida de usar tropas Eu já sei que não vai ser bom Então, vamos juntar as espadas aqui Mano 30 14 Olha a diferença Opa, peraí Eu vou perder 14 níveis Quando eu encantar, né? Vai faltar saque e afiação Se eu encantar agora Vai ser muito bobeira Por causa que eu vou perder nível demais E vou demorar demais pra subir de novo É mais fácil eu pegar os encantamentos agora Opa Veio bom Veio bom Veio bom Nossa Veio bom mesmo Finalmente consegui Vamos ver se agora vai ser o suficiente Pra nossas loucuras Cacá 14 níveis Pra conseguir a... Nossa, vai ficar boa Bom Eu resolvi 24 níveis Eu acho que não demora tanto pra farmar isso Bom Como eu não vou botar remendo na minha espada Eu acho que não vale a pena Opa Teste a espada aqui Deixa eu ver quanto que tem Uh, quase Bom Como eu não vou botar remendo na minha espada Por enquanto Que eu só tenho um livro de remendo Eu não vou gastar nela Eu não vou estar usando ela pra farmar ainda Por causa que se não Eu posso Não poder encantar ela mais Ou sei lá Pronto Voltei Nível 26 Vamos ver se já dá pra juntar Ah Nossa, foi 26 certinho Será que assim diminui? Eita, nossa, aumenta Eu não tenho nível pra renomear minha espada Não me recuso Eu vou renomear essa espada Bom A espada tem um encantamento a mais do que eu queria E um que eu não queria Não Ele tem um encantamento a mais dos que eu não precisava E tem um a menos que eu precisava Que é o... Ele não vai ter o alcance Mas eu acho que como por enquanto eu não vou usar pra nada Não vai fazer diferença E ainda vai estar uma espada muito boa Vamos juntar Agora sim, né Espada Supremo Eu gostei Mano Faz tempo Mano Gente Gente, eu nunca fico com 0, 0, 0, 0 de XP Eu achei isso muito legal, sério Bom Vamos testar em alguma coisa, né Vou esperar ficar de noite E a gente tá sem algum mob Ou algo do tipo Qualquer coisa Eu trago alguém aqui Algum youtuber pra eu matar aqui Vai, é só pra testar, né Pronto, gente Passou um tempão aqui já Tá de noite Vamos usar a nossa espada suprema Que tá da hora Será que dá pra colocar mais encantamento? Vou tentar colocar mais coisas depois Pra ver até onde que dá Bom De qualquer forma Ela já tá muito boa Tenho certeza Estou esperando nascer algum mob aqui Tá de noite E ó Tá de noite E tá no normal Então já era pra tá nascendo Bom, vamos dar pra lá Vamos ver se nasce lá De qualquer forma Não esquece de se inscrever no canal Se você tá vendo o vídeo até aqui É porque você com certeza gostou Então Sem falar que se você se inscrever Você tá ajudando a caridade Com esse projeto que a gente tá tentando fazer aqui no canal Espero que dê certo do fundo do coração E é isso aí, mano Vamos ver então a nossa espada Então deixa o like aí Comenta alguma coisa Ih, eu tô sem armadura Hum Dá pra matar ele com um hit? Vamos ver Vamos deixar ele pegar fogo Mano Ele morreu com um hit Então, ó Não, não Eu preciso de uma espada normal Eu preciso de uma espada normal Cadê? Eu preciso de um zumbi agora Foi um único hit lá Porque o fogo faz parte do hit Deixa o fogo rodar até o final Um Dois Três Quatro Mano De quatro hits Eu diminui pra um Então eu acho que essa espada tá muito mais do que aprovada Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Eu quero fazer alguma trolagem no canal Então comentem aí É nóis Falou E fui